Boa noite. Boa noite. Tá, isso aqui tá gravado. Eu posso falar? Hoje é um dia trágico para os moradores de Opaf. Aquilo previsto pelos oráculos arcanos finalmente aconteceu. A terceira grande queda. Uma gigantesca massa de terra desceu dos céus abrindo espaço entre as nuvens e colidindo com a toleira de cramboso. A queda levantou uma espessa parede de poeira e areia, impossibilitando que todos se aproximassem da queda que agora ocupa toda a parte norte do continente. Ainda assim, alguns bravos aventureiros conseguiram um bom ponto de visão e registraram algumas características especiais da ilha e seus moradores. A ilha é aparentemente uma terra fértil e tropical. A vegetação é viva e exuberante e parece ter vida. Um grupo de humanoides mesclado com a vegetação, esse povo chamado de Petalim parece ser pacífico e salvou a vida de alguns exploradores. Outros habitantes não são tão pacíficos. Insectóides gigantescos parecem ter mutações de Arcanum, capazes de conjurar efeitos elementais perigosos. As autoridades proibiram qualquer habitante de Opaf de se aproximar da ilha até conseguirmos uma rota segura com nossos novos aliados. Hum, interessante. Mas o que será que aconteceu nos outros universos? Ainda assim, alguns bravos aventureiros conseguiram um bom ponto de visão e registraram algumas características especiais da ilha e seus moradores. Esses observadores registraram uma espessa camada de neve na ilha, onde também temos uma cordilheira de montanhas e um terreno acidentado. Nossos exploradores mostraram também a presença de icebergs próximos da costa da República de Wamawina, sem dúvida, consequência da queda. Os observadores foram recebidos e devidamente atacados por corpos reanimados de bestas marinhas com adaptações terrestres. Sem dúvida, algo de um ritual necromântico. Nossos observadores foram salvos pelo povo local. Criaturas pequenas, peludas e raivosas conhecidas por Minikins. O povo Minikin salvou os observadores destas bestas chamadas de Kiluts, os servos do cão. As autoridades proibiram qualquer habitante de Opaf de se aproximar da ilha até conseguirmos uma rota segura com nossos novos aliados. A coisa está ficando interessante. Imagino que tenha acontecido em um universo menos convencional. E se... Ainda assim, alguns bravos aventureiros conseguiram um bom ponto de visão e registraram algumas características especiais da ilha e seus moradores. A cortina de poeira e areia não é a única coisa que ameaça o ar da região. Nossos observadores reportaram que a ilha é composta por uma atmosfera gasosa venenosa, mas diferente de Varmar, dizem os especialistas. Eles foram recebidos pelo povo local, que inicialmente acreditavam ser criaturas de carne e osso, mas rapidamente aprendemos que não. Nossos observadores foram atacados por predadores locais, criaturas que parecem ter sido retiradas diretamente de seus pesadelos. Esses predadores atacaram nossos observadores, que foram salvos pelo povo local. Aparentemente, os predadores usam algum tipo de gás venenoso para mutacionar partes do seu corpo. Durante o combate, o povo local se revelou, na verdade, um povo de minúsculos cristais antropomórficos que utilizam veículos de carne e osso para interagir com o nosso continente. Nossa atmosfera é tóxica para os cristais, da mesma forma que a deles é tóxica para nós. O povo se identificou como Metuskin. As autoridades proibiram qualquer habitante de Opaf de se aproximar da ilha até conseguirmos uma rota segura com nossos novos aliados. Olha só, por essa eu não esperava. Temos mais uma possibilidade, certo? E se... Ainda assim, alguns bravos aventureiros conseguiram um bom ponto de visão e registraram algumas características especiais da ilha e seus moradores. O deserto de Mirmir parece ter ficado ainda mais inóspito com a chegada da queda, que trouxe um ambiente violento para os moradores remanescentes do local. Uma espécie de deserto de areia e cristais metálicos se sobrepõem sobre o deserto de Mirmir. O clima árido, inóspito e agressivo se mostrou um verdadeiro desafio para os exploradores que estavam tentando chegar próximos à queda. Os exploradores foram recebidos pelo povo Herculem, besouros grandes humanoides com grande força física e força de vontade. Enquanto se aproximavam do Limear entre a queda e o deserto de Mirmir, nossos exploradores foram atacados por Hebráxios. Vormes elementais gigantescos que usam dos metais do ambiente para conjurar efeitos similares à magia. Se não fosse pela ajuda do povo Herculem, nossos exploradores não estariam vivos para repassar essa informação. As autoridades proibiram qualquer habitante de Opaf de se aproximar da ilha até conseguirmos uma rota segura com nossos novos aliados. São muitas opções. Agora resta saber o que de fato irá acontecer com esse universo. Devo acompanhar esses eventos mais de perto. Ainda teremos mais informações sobre a terceira grande queda e as catástrofes que acontecem por todo o continente de Opaf. Pedimos que todos fiquem seguros em suas casas e escutem os comandos das autoridades. Todos os senadores morreram com a queda do Senado flutuante, o que significa que a polícia de Albrecht junto de Brunhils Signa, a dragonesa preta da Nova Alvorada, tomam o controle da situação. A dragonesa concordou em servir como ponto de apoio e Fofuxa, a dragonesa azul da Nova Alvorada, está ajudando também como pode. Sabemos que Kulan, dragão branco da Nova Alvorada, e Taliezin Varmatorá, a dragonesa vermelha da Nova Alvorada, voaram até o local da queda em busca de Dom Guilherme, o dragão verde da Nova Alvorada, que permanece desaparecido. Ainda não temos notícia do seu paradeiro. Por hoje, é só. Pedimos que fiquem bem. Um tchau. E que a arquiteta guie o seu caminho. Um tchau. Alô, estamos aqui ao vivo, eu e Patife, é muito, muito nóis, é muito, 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 muito nóis. Tamo aqui, Patifão, Patifim, Patifli. E Patifli. O gente ficou nu, Pedro. Cara, eu quebrei muito pesado ontem, velho, eu quebrei muito pesado com Patifli ontem, cara. A gente já abriu ontem Baldur Gate pra fazer merda no game, foi muito divertido. Não, foi muito bom, velho, foi muito bom, cara, foi muito bom. Genial, cara, genial. E aí, cara, boa noite, como é que você tá? Você tá bem? Recuperado da jogatina de ontem? Boa noite, Pedroca, boa noite, chat, boa noite, Team Petalins. Estou com vocês. Estou bem, mano. Ontem foi um dia de RPG na minha vida, eu fiquei muito feliz, né, até postei. Porque, mano, a gente jogou, a gente finalizou a campanha, né, Shadowrun, e a gente já emendou um Baldur's Gate até às quatro da manhã, eu precisando acordar às nove hoje. Aí foi, mano, mas valeu a pena, foi muito divertido. Eu ri muito, nossa, ontem eu ri muito, Pedro. Foi muito bom aquilo, puta vida. Nossa, foi muito bom, cara, foi muito bom, não, cara. A gente riu das, sei lá, sete, oito e pouco, sei lá que horas, que horas que eram, até quatro da manhã, enlouquecido, assim, velho. Tipo... Quando dava tudo errado, a gente se divertia. Quando dava tudo certo, a gente fazia dar errado, né? Exato, exato. Foi uma sequência, foi uma sequência boa. Foi muito bom, cara, muito bom. A cena do roxo chegando e todo mundo pelado, velho. Foi legal. Alguém mandou de um Peladur's Gate. É, muito bom, velho, Peladur's Gate, né, a gente tem que, tipo, fazer outra vez. A hora que eu te empurrei também, a hora que eu te empurrei, nossa, aquilo foi maravilhoso, mano. Meu Deus, velho, viu? Vamos testar a mecânica. O cara de lá... Ele voou, criou a prancha da nave. Cara, foi muito bom aquilo, velho, foi muito bom. Tá, tipo, tá nos vods do roxo, cara, dragão do espaço, vocês têm que ver isso, né? Foi muito bom. Mas a gente tá aqui pra poder falar de outro RPG, cara. Então, Patife, aí é oficial, finalmente, podemos falar, Patife, na segunda temporada de Skyfall RPG. E, cara, vamos abrir com uma rápida, curtíssima entrevistazinha rápida, antes da gente apresentar o personagem de fato. Patife, qual que é o teu contato com o RPG, cara? Como é que foi? Cara, minha infância marcou muito. Eu não tinha muita grana, não tinha dinheiro, eu gostava muito de videogame, mas oficialmente eu não tinha dinheiro pra videogame. Então, meus amigos apareceram com um livro do GURPS, módulo básico, em fichário, né? Quem é uma das antigas, tá ligado como é que era os livros em fichário. E dali que a gente começou, né? Então, a gente ainda foi pro GURPS, que era um sistema de 3D6, né? De D6 só. Então, porque nem dinheiro pra comprar D20, na época, a gente tinha. E, cara, e dali foi, acho que, onde começou a minha história com o RPG. Eu joguei, mano, eu diria ali dos meus 9 até meus 13, 14 anos. E aí eu larguei, porque eu me mudei, perdi contato com os caras que jogavam e tal. E, mano, eu só voltei a ter contato com o RPG mesmo. 13 anos depois, 14 anos depois, com o Skyfall RPG. Quando você veio falar comigo... Caralho, foi tipo o retorno, assim, né? Foi, foi. E, cara, é muito louco, assim, porque... Assim, pra não dizer, né? Contato com o RPG, no caso, é o RPG de mesa. Esse RPG, né? O clássico mesmo. Desde que eu parei de jogar o de mesa antigamente, aí eu caí nos videogames, né? Então, sempre a minha RPG. Sempre foi, tipo assim, mano. Desde Final Fantasy até o Divinity. Então, sempre estive ali jogando, que RPG é uma parada que moldou muito a minha vida. Desde Tibia, né? Então, Tibia me ensinou a falar inglês. E é um RPG muito old school, né, mano? É muito old school, velho. Tibia é muito old school, velho. Tibia é muito old school. Então, mano, na real, o RPG meio que acompanhou toda a minha vida, assim. Sim. E voltar pra isso foi muito foda. Voltar com o Skyfall foi ainda mais foda. Porque também, por eu ser muito novo, né? Da primeira vez que eu joguei, eu acho que eu gostava muito da mecânica de combate. Eu gostava muito, tipo, né? De tretar, de machados. Sou apaixonado por Senhor dos Anéis, né? Eu tenho uma Narcil tatuada no braço. Caralho, sim. Aham. É. Então, o RPG sempre foi muito minha vida. E, cara... E aí... Só que eu gostava muito do combate. Acho que com o tempo que eu fui ficando mais velho, eu fui começando a gostar da parada interpretativa. Então, foi muito louco o fato de voltar com o Skyfall, assim, né? A primeira jogatina depois de voltar com o Skyfall. Por causa do... Envolvida com o cenário e tudo isso, né? Então, eu acho que o peso da história que tem em Skyfall é uma parada que ainda me conquistou muito mais, assim, pra jogar. E eu fico, mano, tô muito feliz. Foda. Que animal, que animal. E jogou justamente uma campanha dramática pra caralho. Com várias repercussões, tipo, de multiverso no geral. Tudo bom, Sil? Tudo bem. A Sil tá funcionando. Oi. Oi, Pati. Oi, chat. O Wild Seal has appeared. O Wild Seal has appeared, é. Você vem sempre aqui? Vem. E, meu, e aí, cara, qual foi a sensação que tu ficou saindo da mesa de Entre a Espada e o Escudo, assim, do teu contato com, tipo, o Skyfall RPG? Mano, puta, é aquela sensação muito louco, né? Jogar RPG, ainda mais com a campanha, o Entre a Espada e o Escudo foi muito imerso, né? Teve a Finn, que foi um personagem que teve uma carga emocional muito grande ali, né? Você deixou a gente brincar muito, né? O desafio canone foi um negócio que me pegou, então, a gente conseguiu brincar muito com aquilo, né? Então, a Zopa, ele acabou tendo uma influência bizarra na história, a gente meteu um papel... Eu meti uma role aberta pra você, muito louca, e você comprou a ideia e deixou aquilo rolar. Então, quando acabou assim, né? Que a gente encerrou, na semana seguinte eu abri live e o pessoal... Porra, hoje era dia de RPG, era a segunda. Sim, sim, sim. Então, ficou, né? Fica aquele buraquinho, assim. Então, foi muito louco, porque... Né? E, tipo, depois de ter acompanhado a sessão de vocês da primeira, né? E aí, você falou do final do Entre a Espada e o Escudo. E aí, eu já tinha assistido o final da primeira temporada. E aí, eu lembro que foi muito pesado, né? Tipo, eu fiquei muito chocado com o final da primeira temporada, assim, a ir caindo. E eu já te conheço, Pedro. Eu sei que você mata os personagens. Então, na minha cabeça, ok, eu ia lidar bem com a morte dos personagens. Mas a real é que eu não lidei muito bem, assim, tipo... E beleza, você não matou o Azopar, você não matou a personagem... Você só deixou a Finn viva. Você não matou eles, mas você só não matou efetivamente. Porque a real é que você jogou eles pro multiverso. E, mano, já era. E aí, tipo, tá um buraquinho no meu coração ainda e fica toda segunda-feira, assim, o pessoal fala... Toda segunda-feira? Toda segunda-feira, toda segunda-feira. Segunda-feira é dia de sofrer por aquilo que passou. Tipo, é uma parada eterna, assim. Toda escolha é uma renúncia. Toda escolha é uma renúncia, velho. É isso mesmo. Toda escolha é uma renúncia. Mas agora vai ter um dia novo pra Tiff aquecer o coração. É verdade, velho. Agora terça-feira é dia de aquecer o coração, velho. Isso é muito louco, velho. Isso vai ser muito louco. Mas eu queria dizer que foi muito massa quando vocês estavam acompanhando Skyfall e ver a empolgação de vocês no WhatsApp quando a gente tinha feito o grupo da Entre Espada e Escudo, que tava todo mundo vendo Skyfall junto. Tava o Nono vendo Skyfall, tava tudo vendo Skyfall. E vocês comentando, tipo, caralho, porra, que massa que isso aconteceu, não sei o que lá. O Nono começou a ver mares também dele. Pô, o Pedro pega pesado e mares, né? Foi massa dessas trajetórias. Mas isso é uma coisa que tava esquecendo. O NoFax tem também um impacto muito louco nisso tudo, né? Porque eu conheço o NoFax há muito tempo, assim, desde que eu comecei no YouTube. E a gente sempre conversou de RPG de mesa, assim. Ele, mano, porra, queria muito voltar a jogar. E o caralho, o NoFax, eu também. Mano, quero jogar. E o mano, eu também. E foram, sei lá, quatro, cinco anos falando isso, pelo menos uma vez por semana, sabe? Aí eu lembro quando ele falou, Patife, você tem alguém pra indicar? Aí o NoFax brotou, assim, na minha cabeça. Eu falei, mano, tenho, tá ligado? Isso foi muito, muito, muito da hora. Isso foi uma parada que marcou muito também, assim. O fato do Nono também estar ali. Isso é muito legal. E é muito louco, porque, tipo, entrou pra um... Assim, a galera entrou pro, sei lá, pro ecossistema de RPG nacional, assim, né? De stream. Era o que eu ia falar. Cria amizades. RPG cria amizades de uma forma muito louca. Eu falo com o Nono hoje em dia todo dia. Todo dia. Não, mas isso é muito louco. O Nono é, tipo, ele mora no meu coração de uma forma absurda. Eu vejo todos os vídeos dele e falo com ele todo dia, sabe? Tipo... Ele cola... Eu conheço o Nono Faxo há muito tempo, assim. Mas ele tem a linha de produção de conteúdo dele, né? Que é uma pegada completamente feita da minha, né? Eu abro jogo de tiro e fico xingando as pessoas. Ele é todo inteligente, né, e tal. Então, a gente sempre tem muito amigo. Mas nossos conteúdos quase nunca conversaram, assim. E aí, você pediu indicação, eu coloquei o Nono Faxo. Aí ele já, mano, pá, engatou, curtiu. Mano, aí o Nono Faxo sumiu. Sumiu. Aí teve um dia que eu abri a live do Rocha e ele tava lá. O Nono Faxo foi... Ah, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Mas eu fiquei muito feliz. Eu até mandei mensagem pra ele. Falei, mano, eu tô muito feliz de ter criado esse vínculo entre vocês. Tava o Rocha e a Ju jogando com o Nono Faxo, assim. Eu falei, mano, que é muito foda. Porque, né, é isso que vocês falaram. Cria vínculos, né? A gente cria personagens. A gente se envolve com esses personagens. A gente cria uma história juntos. E eu acho que isso é um vínculo. É muito forte isso, tá ligado? Tipo... Eu tive muitos contatos que vieram e foram, né? Nessa vida de produção de conteúdo na internet, assim. E tem esses que ficam. E é muito legal como o RPG, ele intensifica isso de uma maneira muito louca, né? Tipo... E é muito louco. O chat, eu tenho certeza que eles se sentem muito amigos das pessoas que jogam RPG, assim, tipo... Na stream. Sabe? Tipo, eu sinto... A primeira vez que eu falei com o Volo, eu me sentia íntimo do Volo, assim. Sim, exato. É, é o que a gente nunca falou mesmo, assim. Então, tipo... Quando ele tava na maior cal que eu, eu já queria... Tá ligado? É muito engraçado. Isso é muito engraçado. E ainda mais o Volo que tem... É. Ainda mais o Volo que tem essa coisa. Tu fala com o Volo cinco minutos e tu se sente íntimo do Volo. Não, é bizarro, velho. É bizarro, é verdade. E aí, com o RPG, fica mais ainda. Sim, muito forte. Eu acho que é muito massa também que RPG gera aquela parada de, tipo, assim... Nós todos criamos um carinho sobre nossos personagens. E RPG não é um jogo de uma pessoa. É um jogo de várias. Então, nós vamos enfrentar alguma parada, tu se sente responsável pelo aquilo que acontece e aquilo que acontece em volta dos outros, né? Quando a gente foi jogar o Entre Espada e Escudo, eu lembro que quando chegou a galera do... A galera que atacou lá o... Como é que era o pico que a gente tava lá? A Casa de Chá, né? A Casa de Chá. Quando eles atacaram a Casa de Chá e o cara fez assim e puxou e mostrou o negócio no lábio do Hansel. Puta, é por minha culpa. É por minha culpa. Sabe? Tipo, pesou em mim. Então, quando eu fui falar com vocês de novo, eu fui falar com essa parada. E aí, tipo assim, a galera abraçou, né? Sabe? Tipo, o Azopar chegou e falou pra mim. Chegou e... Pô, eu tava triste contigo antes, mas agora eu tô feliz, não sei o que lá. E aí, isso acerta a pessoa. Isso sangra pra pessoa também, né? Tipo, não acerta só o Azar. Me acertou também, sabe? Então, eu acho que por isso que sai esse... Vem muito esse sentimento de intimidade e amor, assim, por aqueles em volta. Porque a gente gosta de jogar de jeito cooperativo, né? É, não. No fundo, é total isso, assim. É total isso. Mas, cara, vamos falar da segunda temporada. A gente tem... Já vou abrir publicamente. Patife não vai jogar com o Azopar. Quero deixar isso registrado. Não terá. Ele tá em outro universo. O que significa que sim, eu tenho planos. Mas sim, é pra daqui a alguns anos. Então, vamos manter isso resolvido. Mas... Daqui a alguns anos. É, não. Pode ter três anos. Três anos. Três anos. Os plots do Pedro tem que ter pelo menos ano. Pelo menos ano. Não trabalha com menos que ano. Pelo menos ano. Não trabalha com menos que esse plot de duas semanas. Que isso? Mas assim, vamos falar, sendo muito spoiler, tá? Do que que é. Me diz qual que foi o conceito do seu personagem pra essa temporada. Por onde que ele passou. Porque depois que eu falo o conceito, eu mostro a arte que o Cirino fez. Beleza. Ó, quando a gente conversou, né? Quando você já falou da segunda temporada, a gente fez o grupo e comecei a desenhar o conceito dele. Eu queria... Primeiro, que esse é um personagem que eu realmente... Eu sei que você mata personagens, Pedro. Mas esse personagem, eu não quero que ele morra. Então, assim, eu tentei dessa vez, porque, né? Vai ser... Eu joguei já duas vezes com você. Em ambas... Bom, uma é o Azopar. A outra, o meu personagem, ele acabou misturado com o Asfalto. Literalmente. Então... Ele e o Asfalto viraram um só? Ele e o Asfalto viraram um só. Então, assim, eu tô... Eu realmente pensei num personagem que eu quisesse... Eu queria criar ele com um grau de carinho a ponto de me preocupar realmente com a morte dele, assim. Porque ele é um personagem que... Ele não é um personagem bom. Essa é a real. Ele é um personagem mal. Ele é um personagem corrompido. Mas por motivos bons. Tá? O meu conceito dele, na real, é muito baseado na complexidade de igualdade que a gente tem no nosso planeta, de maneira geral, hoje, assim. Então... Ele tem um contexto de que o mundo é injusto. E que só existe uma justiça. Um ponto onde todo mundo é igual. Que é na morte. Então... Pra ele, né? Pra ele ter esse conceito, ele já tem que ter tido contato muito próximo com a morte. Então, a grande base dele é baseado no contato dele com a morte. E de... Eu até não tenho a palavra pra dizer. De equidade. A equidade é... Eu posso falar o que é equidade? Eu não sei se eu que vou definir isso. Mas eu acho que eu que vou definir isso. Pode falar, vai lá. Equidade é o grilhão do meu personagem. Nessa segunda temporada. Então... Porque, na verdade, essa vai ser a complexidade por trás dele. Ele busca tanta igualdade que quanto mais ele busca a igualdade, mais a desigualdade se faz forte. Quanto mais as pessoas sofrem, mais elas tendem a sofrer. Quanto mais poder uma pessoa tem, uma criatura ou o que seja, mais poder ela acumula. O universo, ele tem maneiras estranhas de se equilibrar. E eu pensei em trabalhar isso, principalmente no Skyfall, porque eu pensei nesse grilhão, dessa busca constante por algo que ele entendeu que ele nunca vai alcançar, porque é impossível. Essa é a base do conceito que eu criei nele. Então, é isso. A real é essa que ele... Eu já até acabei dando spoiler, né? Ontem, no nosso Brothers Gate, um pouquinho. Um pouquinhozinho. Cara, vamos... Aqui é uma dica. Vamos mostrar, então... Eu não peguei, eu não peguei o spoiler. O concept, vamos pegar o concept. Meu, o concept. Quero registrar que essa é uma arte que o Cirino fez, tá? Baseado nas descrições que o Patife deu. Ele passou pra equipe de gestão e design, no caso aqui eu e a Silvia. A Silvia, por gerenciar a produção e eu porque sou enxerido mesmo, mas é... Então, quem faz a comunicação entre jogadores e o Cirino é a Silvia, pra realmente ter a garantia de que as coisas estão rolando. E aí, a gente tem o personagem de Patife. Eu quero ver, eu quero ver. Eu não vou ver. Contemplem. Três. Dois. Minha reação vai ser lagada. Um. E aqui está o personagem de Patife. Boa, que animal, velho. Meu Deus do céu. Estão retornados? Então. Eu sou, peraí, estão me preparando, estão me preparando, chat. Pera. Caraca, meu Deus, eu estou vendo que o Patife está montando a roupa mesmo. É, velho. Véi. Então, vamos lá. Temor é um sombrio. Dá pra me escutar ou tá ruim? Dá, dá, dá. Dá, dá pra ver. Dá, então beleza. Temor é um sombrio, humano e sombrio, né? Então, é um sombrio puro na busca pela equidade dele, né? Aliás, passado, que eu também decidi. Pais mortos. A mãe morreu no parto. Pai morreu alguns anos depois. E ele foi criado por um tio. Esse tio era um explorador de quedas. Então, ele levava o temor pras quedas, pra explorar e tal, pra procurar riqueza. Ele não era um tio legal, ele era um tio cruel. Ele maltratava. E ele ficava o tempo inteiro jogando pra cima dele a carga de como o mundo ia ser cruel com ele. De como o mundo ia chutar ele quanto mais no chão ele tivesse. E um dia, numa das quedas, o tio dele morreu. E aí, é a hora que a máscara de caveira entra na parada do sombrio, né? Então, o sombrio começou a querer entender mais sobre a morte. O temor começou a querer entender mais sobre a morte. E entender sobre a morte tem seus riscos, né? Principalmente do ritual sombrio e tal. Se eu tiver alguma coisa errada, pode me corrigir, Pedro. Pode dar, não. Vai seguindo. Tá. E... Enfim, é isso. É a parada de entender a morte. Então, o meu plano realmente é fazer um necromante com esse conceito caótico de equidade, de igualdade que nunca é alcançada. Ele entendeu, nas guildas e nas aventuras, o único lugar onde ele é um igual aos outros, né? Então, todos ali têm um objetivo em comum. E ali, apesar de existirem hierarquias e tudo, quando ele tá numa aventura, é o único momento que ele consegue enxergar a igualdade entre todos. E é por isso que ele se aventura e é por isso que ele vai atrás. Porque ele sabe que esse é o jeito que ele vai conseguir mais conhecimentos sobre mortos, sobre a morte e sobre a igualdade que ele acredita que o mundo tem que alcançar. E ele acredita que o mundo vai alcançar essa igualdade quando todos morrerem. Caralho, caralho. E aí, é ainda mais uma parada pra deixar ele mais louco ainda. Eu realmente tô querendo criar um personagem pra, tá ligado? Pra botar em prova essa condição de equilíbrio do mundo, tá ligado? Caralho. Massa pra caralho. Massa pra caralho. Temor é um puta nome animal, velho. É sonoro, né? Temor ficou muito sonoro. Temor. E tu olha pra ele. Eu tô há dois dias estudando anagramas. Ah, caralho. Tipo, tu olha pra ele e tu sente isso, sabe? Tipo, é legal porque tem a ver com... Tipo, tu olha pro boneco, temor é um sentimento que tu vai ter, assim, em relação a ele, sabe? Tipo, é louco isso. Porra, vou pra caralho, quer ir embora. E é muito massa, porque, tipo, fica um personagem que, apesar de ele ser um sombrio, ele fica um pouco oposto à piedade, né? Temor e piedade, tá ligado? Temor e piedade, é. Ficou muito louco, tá ligado? São dois lados. A Jo, inclusive, né, eu tô doido pra ver ela falando aqui também, né? A live da Jo é amanhã, não é? É, é amanhã. É amanhã. E porque a gente, né, na primeira cal, quando eu passei mais ou menos o rascunho ainda, né? Ainda tava num rascunho, assim, a ideia tava meio flutuando, assim. E aí quando... Pô, e a piedade é incrível, né? Um personagem da Jo é muito foda. E aí ela falou, caralho, eu consigo, tipo, né? Acho que eu e o Pati, mano, acho que rolaria um negócio da hora. Eu falei, mano, rolaria. E aí, tipo, todas as ideias estavam meio soltas na minha cabeça, assim, quando ela falou aquilo, meio que se juntaram, sabe? E aí foi, ajudou pra caralho a trazer uma linha que eu acho que... Que encaixaria muito, assim, no universo de Skyfall de uma maneira geral, tá ligado? Com essa melancolia, com esse peso da parada. Tu mencionou e ela apareceu, né, Pati? É, ela tá ali no chat. A Jo tá indo no chat agora, bem quietinha. Bem de boas. Amanhã ela vai contar. Amanhã ela vai contar, né? Cara, Pati, vamos falar de uma parada, tá? Porque o chat, ele perguntou, e aí realmente a gente quer saber, vou até trocar aqui pra poder fazer a troca. Me tirou uma dúvida. Eu tenho aqui uma imagem do rosto. Porra, que animal. Do personagem, um close. Ah, tá, o close tá animal também. Essa caveira. Ai, eu não tinha visto essa. Essa caveira. Tá, o crânio que ele veste. É o crânio do tio? Crânio do tio. Caralho. Crânio do tio. Porque foi a pessoa que ele teve o contato paterno, né? Eu ainda preciso entender mais, de fato, de todo o processo do Sombrio, né? Que eu ainda, eu li bastante, mas eu ainda tô meio tentando encaixar nisso. Mas essa, na verdade, ele abandonou o corpo do tio no acidente que teve na exploração. E aí essa, a caveira do tio volta pra ele. A caveira do tio aparece pra ele. E aí a hora que ele pega ela e dora ela e faz esse processo de aprendizado com... Na verdade, pra carregar isso, né? Então, pra carregar aquele aprendizado. Porque, na verdade, aquilo que o tio dele colocou na cabeça dele é o que hoje marca ele e é o que hoje norteia ele. Animal. Porra, muito foda, cara. Muito foda. Meu, essa é a... Acho que ficou... Talvez, acho que o primeiro personagem que, de fato, trabalha com a noção de vida e morte em Skyfall. Tipo, concreto, assim, né? É. Porque a gente tem, talvez, a personagem da Lu no Turma 369, que em algum momento vai ter que lidar com isso por ser uma, tipo, em boa. Mas não nesse nível de profundidade, eu acho, né? O Kai, na primeira temporada, eu acho que ele, tipo, ele tinha aquele negócio de ver a morte acontecendo, né? Na verdade, não a morte, mas ver a sombra tomando o negócio. Era o sobrenatural, a sombra. Acho que um pouco mais pra esse lado, assim. É, tomando da vida. Quando a gente viu o Calamacho morrendo pela primeira vez, né? Foi onde ele, tipo... Foi onde deu o estralo pra ele. Foi onde deu o estralo, né? Eu amei ver ele, tipo, na beira da morte, o caralho. É, e foi muito massa também. Você construiu a sombra, né? Também. Isso. E ficou muito massa também essa tua ideia, tipo, assim, o que tem na cabeça dele e o que norteia ele. Tipo, usar desses... Dessas ideias. O que tem na cabeça dele é a ver com o tio dele. E o que tem na cabeça é literalmente, é literalmente a caveira na tua cabeça, sabe? É, eu vou dar o crédito porque, tipo, assim, aí essa... Né? Eu, de novo, eu tive o conceito solto na minha cabeça, né? Só não vim de ideia muito louca. Quando eu vi a arte do Cirino... Porque aí eu não tinha falado nada de ter uma caveira. Na verdade, o primeiro conceito, até que a gente chegou a conversar, era ele ser um... Um retornado. Não é meu nome? Um retornado. Um retornado. Era ele ser uma caveira, né? Então, esse foi o primeiro conceito, até, que a gente passou pro Cirino, era essa ideia de ser uma caveira. E aí eu acho que o Cirino, que pegou tudo e juntou, e quando ele jogou, aí foi a hora que eu consegui também, tipo, sabe? Costurar esse fio de ideias, assim. Então, essa foi a vibe que eu busquei. Esse contato com a Morge também, eu acho que é muito legal. E eu queria fazer um negócio muito oposto à Sombra, porque aí eu tive o Azul, porque teve um relacionamento maluco com a Sombra, e aí, na verdade, com o Temora, o meu pensamento é que ele não gosta da Sombra, porque a Sombra desequilibra a morte, que na cabeça dele é o equilíbrio. Então... Ah, massa. Massa. Eu tentei também criar um oposto nisso pra viver esse outro lado dentro do Skyfall também. Foda demais. Foda demais. Vai combinar com a gente. Vai combinar com a gente. Uma parada que eu fiquei pensando, assim, é que eles até colocaram no chat, ah, tem o Ribs de, tipo, Três Portas e tal, mas o Ribs, ele lidava bem com o fato... Ele lidava com o fato de ele estar morto e ele lidava com a morte dele. Não necessariamente com a morte enquanto conceito, né? Era o mito da morte dele. Acho que o Temora lida com o conceito de o que é a equidade. Na real, acho que essa é a parada. E a morte é o que traz, tipo, equidade, né? É, o conceito de equidade só se encaixa na cabeça dele quando é com relação à morte. A morte que ele tá a um passo de, né? Ele, em teoria, tem uma última vida. E aí, como que ele vai se relacionar com isso, ou o conceito que ele vai puxar disso, ou o que ele vai aprender com a jornada dele, a gente vai acabar descobrindo junto, né? Sim. Mas tem esse processo ainda que ele ainda tem que lidar com esse último passo de vida dele e como que isso vai refletir nas atitudes dele ali dentro do cenário. Mas pra caralho, tipo, como se fosse a consequência do caminho, né? Tipo, o teu caminho não é a morte, o teu caminho é a equidade. Esse é o teu caminho. A consequência desse caminho é a morte. Porque tu sabe que, quer dizer, pra ele, né? O que o caminho trouxe pra ele foi o negócio da morte e tudo mais. Mas pra caralho. Tem que fazer balanço pra ele, né? É, tem que fazer um balanço. Meu, muito foda. Muito foda. Cara, vamos explicar um pouco pro chat, porque o pessoal do chat, acho que talvez ele não saiba, né? Por não conhecer o cenário, o que que é a morte em Skyfall RPG. Acho que talvez isso seja um bom ponto. Tô só fazendo um parênteses rápido aqui pra poder mostrar que a gente abriu a live com um pouco menos de 65k. E aí a gente já tá com mais de 65k. E estamos agora atualmente em 65k e 606, 89%. Então 384 pessoas apoiando o projeto. É muito nóis. Cara, vamos falar um pouco então sobre a morte em Skyfall RPG. A primeira coisa é que ela é uma deusa. Então isso é tipo, é concreto. Ela faz parte do aspecto não só religioso, mas assim, místico do cenário, né? As pessoas sabem que existe uma entidade chamada a morte. E mais do que isso, as pessoas têm comprovação concreta que ela existe, né? Isso qualquer criatura que está à beira da morte vê a sua alma caminhando em um longo corredor com tudo escuro em volta, que é especificamente o corredor da morte. Então, cara, o que tu acha que isso traz de experiência pra um personagem que sabe que isso existe e que já passou por isso? Ou ser um sombrio, ele já passou pelo corredor da morte? Ele já se viu perante a morte? Então, eu acho que num geral, né? É muito louco assim, porque na nossa vida real, todo mundo a gente tem certeza da morte, né? Então todo mundo a gente tem certeza que a gente vai morrer. Essa é a parada. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E eu acho massa como em Skyfall, isso também é uma realidade, mas é uma realidade muito mais próxima, né? E é uma muito mais próxima que as pessoas começam, que eu vejo a ser questionado por que estar vivo, né? Então, por que que você vai lutar pela vida em Skyfall? Pelo mesmo motivo que você luta pela vida aqui. Eu acho que essa visão da morte ser tão real, no final das contas, as pessoas literalmente veem a morte. Então, elas sabem que existe um processo depois que ela morrer e ela sabe, por exemplo, da questão de tudo envolvendo, do livro da vida, né? Que vem mais uma... Enfim, a hipocrisia, né? A morte é ter o livro da vida. Então, eu acho que isso deixa esse conceito de viver ainda mais complexo, ainda mais dúbido por que que você vai batalhar. E aí que vem todo o conceito de viajar além da neblina, né? Então, eu acho que isso, além de tudo, o fato da morte existir em todo o universo, em OP, eu acho que também gera nas pessoas essa constante busca por um motivo pra lutar. Porque eu acho que o motivo pra lutar tá perdido com a certeza de como funciona a morte. Eu acho que entender essa diferencinha que tem do Skyfall pro nosso mundo, eu acho que é o que dá esse charme da mesa, sabe? Que dá essa melancolia presente, eu acho que é o que deixa pesado, eu acho que é o que faz ser da hora pra caralho. Sim, animal. Mas ainda agora na segunda temporada, porque, tipo assim, a gente lidava com a ideia de que, tipo, o mundo ia ter um fim, né? Nós sabíamos disso, todos nós jogamos em Skyfall e todo mundo que participou do Skyfall tinha plena certeza. Os profetas falaram, a terceira queda vai acontecer, quando acontecer, GG, acabou, ela vai bater e vai estourar. Opa, não vai sobrar nada, sabe? Tipo, então a gente ia com essa ideia de, tipo, beleza, nossa vida vai acabar, então vamos achar propósito nas pequenas coisas. Então agora tu vai lidar, tu vai lidar com, tipo assim, tá, não acabou com a terceira queda, vai ter uma quarta, eles vão profetizar, o que que, sabe? Tipo, então é muito massa que tu vai ter essas duas coisas. E outra, a queda trouxe vida, né? Do 2015, do Petalinho. Meu, caralho. Dos 2015, do Petalinho. Ele já escolheu qual ele quer. Que filha da puta. Dos Petalinhos, com certeza, mas dos Hercules, ô Pati, tu errou um dos nomes, mas é nóis. Normal, normal, a gente é, a gente é... É, a gente erra uns nomes, às vezes, de vez em quando, tudo bem, tava confundido e tal, o ato falho, é... Tá bom, tá bom. Aluís? Eu não tinha pensado na possibilidade dos miniquins não entrarem, sabia? Eu acho que o miniquins eu já considerei ele, tipo, o zap do baralho, assim. Fogado pra caralho. É, eu não questionei, eu não questionei os miniquins não entrarem, não. Porra, é assim do caralho, hein? Se os miniquins não entrassem ou se eles entrassem? É, se os miniquins... Não, eu gosto muito dos miniquins. Mas se os miniquins não entrassem, entrassem os petalinhos, aí ia ser legal mesmo. Os petalinhos vão entrar, de certeza, velho. Pati tá fazendo psicologia reversa. Ô lô lô, ô lô lô, tô aqui, ó. Psicologia reversa. Imagina, caiu uma ilha de aço. Imagina, caiu uma ilha de metal, velho, com a porrada de recursos. Imagina poder fazer um Hercules de etéreo, Pati. Caralho, foda. Gente, vocês estão indo off-topic, mas só pra contextualizar as pessoas, a gente tá falando de que, basicamente, você, se você é um apoiador da segunda temporada de Skyfall RPG, você pode decidir alguns aspectos fundamentais, como, por exemplo, novos legados, né? Que são novas raças jogáveis pra o jogo de Skyfall RPG, que é compatível com o Tormenta 20, e eles não realmente, assim, tipo, debatendo isso, né? Tô falando pra eu dar F5, acho que talvez tenha mudado. Dar um F5 trevoso. Conseguimos mais um porcentinho, mais um porcentinho. Uh, beleza, 90%. Cara, chegamos em 90%. Reta final. Reta final, a gente já bateu, a gente já bateu o valor que a gente arrecadou na primeira temporada. E ainda tem os que tão pra compensar ali, né? E ainda tem os que tão pra compensar, velho. O que significa que, em dois dias, a gente bateu o que a gente fez em 60, no outro ano. Mano, foda, foda, foda. É, isso aí. Foda demais. Assim, eu sou o Tchinho Jojo, eu tô olhando pras metas extras. Mas você, que tá aí indignado comigo defendendo o Petalins aqui, eu sou apoiador, você entendeu? Então você, não dá mole, vira apoiador e vai lá botar a compra. Cara, no fundo, apoiar é a melhor parada pra poder, na verdade, vestir camiseta e fazer treta. Entendeu? Cara, exatamente. Fazer treta no Discord, cara. Porque daí tu pode fazer com convicção, velho. A gente imaginou que a galera fosse ter os seus preferidos, mas não quer ter time. E isso tá sendo muito genial. Meu, fizeram animação. Fizeram, tipo, desenho. Fizeram campanha, fizeram campanha, tá ligado? Vídeo. Então, tem um cara que tá modelando o Herculean, que tá maravilhoso, tá muito foda. A gente tinha que fazer umas camisetas, né? Tim, Petalim, Tim, Tim. Ia ser muito engraçado, velho. Eu vou conversar aqui. Digo mais. Inclusive, digo mais. Eu, além de tudo, peguei o Adon pra criar uma guilda. Então, assim, se os Petalins não ganharem, eu vou criar uma guilda relacionada a isso. Não, eles vão ganhar. Tô avisando. Impossível. Impossível eles não ganharem, velho. Cara, é tipo assim, impossível eles não ganharem. Todo mundo vai votar Petalim em alguma coisa. Então, quando a gente fala Tim em alguma coisa, Petalim não vale. Porque, tipo, a gente tá falando do segundo lugar já. Mas, não, não, mas pera, mas pra mim o primeiro lugar é Minikins. Assim, eu não falo dos Minikins. Petalim é Petalim. É, cada um que essa escolha é pessoal. A gente fez dois votos curtos em stream, com bem menos pessoas. Petalim ganhou disparado. 40%, assim. Só Petalim. A galera pirou hard com Petalim, velho. Muito, muito na loucura. Agora, se vai ser assim no final, e se vai ter dois mesmo, a gente só vai descobrir. É, mas assim, a questão é, a questão é, você tem que ver o vídeo do Boletim da Queda que tá no, tipo, YouTube. Olha lá, vê as suas opções. São quatro diferentes, né? Tem os Metuskins, que são cristalzinhos em mecas de carne e osso, que são foda pra caralho. É o meu Evangelion que eu sempre quis botar. Então, tem várias possibilidades diferentes de personagens que você pode criar. E você pode votar no que você mais gosta pra poder adicionar ao cenário. Se a gente bater a meta até sábado, a gente adiciona dois ao invés de um. Os dois vão vir na mesma queda. Então, também tem isso. Tem um outro componente. Inception. Inception, zão trevoso. Mas lembrando que nem a gente, nem eu, nem Pedroca, sabemos qual que tá na frente. Porque realmente a intenção é ser cego. É cego. A gente não tem noção até a gente... A gente não sabe mesmo, assim. A gente não tem nem ideia. A gente revelar. A gente não sabe mesmo. Então, nervoso quando revelar essa coisa. É, não. Tipo, teve uma parada do bot lá no Discord. E aí eu tive que entrar nas configurações do bot. Mas eu não consigo nem ver os votos. Então, eu não sei em quanto está. A gente não tem ideia. Alguém perguntou, né? Como é que tá a votação? A gente não sabe. Acho que a Jona falou, né? É, não. A Jona perguntou, como é que tá essa votação? E não sei o que. É, não. A gente não sabe como é que tá. Tu fez isso contigo mesmo, né? É, não. É pra viver com ansiedade, tá ligado? Tef, Tef, Tef falou da ansiedade. É, não. Tipo... Vou falar uma parada. Os Methods 15 devem ser os mais divertidos de interpretar. Eu sei que eles não estão recebendo tanto love no momento, mas ele deve ser... Porque eles são literais demais. Deve ser muito engraçado. Não, viu? Dá pra fazer uns dracos. Uns dracos da vida. E, cara, mecanicamente... Tipo, as mecânicas vão envolver a capacidade que tu tem de, tipo, mudar o teu corpo. Então, isso vai ser muito erado. Vai ter muita coisa maneira, mas eu quero que as pessoas votem no conceito. Então, vamos fechar, tá? Vamos voltar pro tópico pra poder fechar. Eu queria falar de um último tópico, tá? Realmente aí, um último tópico sobre o personagem, que é esse livro, cara. Esse é um livro que quem assistiu a primeira temporada de Skyfall RPG talvez tenha reconhecido. Esse foi o livro que eu usei. Eu, Pedro, usei, né? A imagem é o livro que eu usei. Eu peguei, né? Eu achei que era baseado. É ele mesmo. É o próprio, eu falei, ah, tá, legal. Ah, o livro que ficou parecido com o livro que o Pedro fez, mas é o próprio. Quer pegar lá? Pega, pega. Pega lá? Tá lá no, tipo, escritório. E, não, cara, é o próprio, é o próprio. O Cirino, logicamente, fez o rolê. E aí, falou assim, ó, eu tenho uma ideia aqui e tal. E aí, ele propôs. Mas, Patife, o que que a gente sabe sobre esse livro? Olha, aquele, em resumo, é o livro dos mortos, né? É o Necronomicon. Bom, no final dos contos, a gente tá, o personagem é totalmente ao redor da morte e de como causar e de como levantar mortes, de como matar pessoas. Então, né, apesar de ele não ser um guerreiro, de ele não ser sanguinário, não é essa a ideia. É a ideia de arrancar a vida e esse conceito, acho que, mano... E aí, inclusive, se alguém ver meu histórico do Google aqui, vai achar que eu tô, que eu fiquei maluco, porque eu fico, de fato, procurando livro dos mortos e referências do tipo. E aí, o Pedro me apareceu com esse livro maravilhoso. É foda. Foda, é foda. E, cara, meu, e é muito massa, porque ficou... Tipo, faz uma referência direta a uma parada que eu tava usando, tá ligado? Eu achei isso muito foda, muito foda. E... Bom, então a gente vai realmente saber mais sobre ele na temporada. Tipo, onde que ele conseguiu, quais são os poderes, tudo isso, né? É, exato. Mas são grandes resultados de estudo e de explorações. Então, a gente consegue, junto, definir essa linha em breve. Justo, justo. Então, assim, pra poder contextualizar as pessoas que talvez tenham... Chegou aí os nossos 807 mortos que acompanham a live. A gente tá revelando o personagem do Patif pra segunda temporada de Skyfall RPG. A gente tá seguindo o mesmo processo que a gente fez com o host, de mostrar um concept que o Serino fez. Serino, que é o nosso ilustrador oficial aí da segunda temporada. E que a gente segue esse processo de mostrar sempre o personagem, falar o conceito. Ele tem meio que um item ou um equipamento, né? E aí tem sempre detalhes, que no caso ali foi, no caso do Tipo, o Patif foi o close-up na máscara. E que a gente sabe que é o crânio... Do titio. Do titio. Do tio mal. Caralho, velho. Priô. Isso vai ser muito louco. Isso vai ser muito louco. Isso vai ser muito louco. Eu tô empolgado. Isso vai ser muito louco. Patif, last words. O que você gostaria de deixar aí pra galera... Apoiadores, pra não apoiadores, pra galera que acompanha Skyfall, que não acompanha Skyfall? Olha, imagina que todos estão aqui e acompanham Skyfall. Se você não acompanha Skyfall, vá acompanhar Skyfall. Tá super tranquilo de ver. Tanto a primeira temporada, como o Entre Espada e Escudo e o Três Portas. É muito rapidinho. No final, eu acho que o primeiro é o mais longo, né? É, o primeiro é o mais longo. Porque, cara, é muito rápido. Você se envolve muito rapidamente com os personagens. De todas as mesas, de todas as histórias. É uma parada que vai te envolver muito rápido. E, pra você jogar com seus amigos, fica a minha dica. Na real, eu tava com puta vontade... Eu tô com uma puta vontade também de narrar Skyfall com meus amigos. Porque eu acho que é uma experiência muito irada. Então, além de acompanhar, procurem maneiras de jogar o Skyfall, né? Que eu acho que é uma parada que, no final das contas, a gente tá produzindo conteúdo aqui. A gente acaba esquecendo. Mas se você tiver a oportunidade de jogar, de viver um pouco dessa experiência, o material que já tem, né? Os libretos e tudo. Eles já são bem claros pra você entender o diferencial do cenário pros outros cenários. Que é essa parte da melancolia e tudo mais. E eu acho que Skyfall, pra quem joga RPG, pra quem curte a ideia de interpretar e de viajar e de mergulhar. E, de fato, do drama que tem na história, eu acho que é um passo à frente, tá ligado? Tipo, não é só puxar a espada e sair rolando dado e batendo em caveiras, tá ligado? É muito da hora o quanto que você mergulha e o quanto que você interage nesse universo maluco de Skyfall. E é isso, mano. A real é que, se eu pudesse hoje falar... Se eu pudesse, não. E eu falo com os meus amigos sempre. Que eu acho que essa profundidade que Skyfall tem, eu nunca tinha visto. E é muito da hora que você, de fato, consegue ficar... Que você joga e você, tipo, ficar triste, né? Melancólico. Você fica imerso naquilo. E, ao mesmo tempo, você sai muito feliz das sessões. Porque elas são, tipo, muito, muito, muito intensas. E muita coisa foda acontece. Então, fica a minha dica. Tentem jogar Skyfall. Pô, o maluco é... Garoto propaganda melhor que eu, velho. As pessoas vendem meu cenário melhor que eu, tá ligado? Mas é porque a gente tem que se preocupar em fazer o cenário. É isso que a gente tem que se preocupar em fazer. A gente tá aqui pra cobrir o resto, velho. Pode ficar tranquilo. E, ô, é a primeira vez que a gente escuta isso sobre sensibilidade no cenário. É massa pra caralho. Verdade, verdade. Isso é muito massa. Eu gosto muito de escutar isso. É, acho que é isso aí. Então, pra quem não conhece, então, skyfallrpg.com.br. Nosso financiamento tá na segunda temporada de Skyfall. Você pode apoiar pra poder garantir o seu livreto, que é a descrição do cenário que a gente vai jogar. Pegar o playtest do jogo. Ele vai sair como livro físico ano que vem pela editora Jambô. Mas você consegue participar do processo de playtest agora. E, além disso, também, você consegue descolar uma série de recompensas exclusivas. E, quem sabe, financiar aí uma temporada muito maneira de 20 episódios. Não, de 25 episódios com 20 pessoas no elenco. E mais, quem sabe, uma nova temporada, uma terceira temporada. E até mesmo presencial em estúdio. Como é que é? Fala, tem ampulheta rapidinho. Posso falar. Continua, minha ampulheta. Seria a nossa nova temporada. Não é uma terceira temporada. É realmente uma nova série que a gente vai fazer. É um reboot em algum nível. Em um certo nível. Porque ele é em outro universo. Ele é um universo paralelo de Skyfall RPG. O universo 1234, onde só aconteceu uma queda. E tem vários diferenciais gigantescos nesse cenário. O primeiro deles, por exemplo, é que os dragões tomaram o poder. E são, tipo, realmente tirânicos no cenário como um todo. Os kishins, que são os orques do cenário, foram expulsos de suas casas por nagas. A gente tem elfos que dominaram o poder da sombra. A gente tem muita coisa diferente. E ele é um cenário que ele é menos, assim, futurista no sentido tecnológico. Que, tipo, o Skyfall consegue chegar. Mas ele é... Porque tem as pedras e também é a Ethereum. Exato. Porque não tem tanto Ethereum, que é o material que usa pra isso, né? Pra esses poderes mecânicos. Então vai ser muito maneiro. Tem um Roma Pira Louca. Tu revelou outro dia já a Pira Louca. Qual foi a Pira Louca? Eu revelei. As paradas temporais. Eu revelei? Dá uma reveladinha. Eu falei que tem viagem no tempo? Falou, falou. Tem viagem no tempo. Se não falou, tá falado agora. Não, não. Eu falei? É isso aí. Então eu falei. Eu falei. Se a produtora falou que eu falei, eu falei. Tu falou e fiz... É verdade. Eu dei uma travada. Agora já foi. Codinômio Apulheta, ele tem mecânicas de... Tipo, efeito em cadeia por viagem no tempo. Então ele é... Ele é bem diferente dos outros, assim. Ele tem mecânicas pra isso. Efetivamente mecânicas pra isso. Ah, por isso o Ampulheta. Por isso que o nome é Codinômio Ampulheta. Irado, irado. Até o final da semana eu vou dar mais spoiler do que eu gostaria sobre isso. Se preparem e vocês vão entender porque eu tô chamando de Codinômio Ampulheta. Irado. Eu sou péssimo em marketing, na real. Tipo, eu entrego tudo. Eu sou tipo o cara que fez o Hulk da Marvel, que entrega as coisas sem querer. O Hulk não. O Omer é. O Tom Holland. Tom Holland sai fazendo Instagram e coisa. Mas é, mas o Pedro, o Pedro, ele dá uns... Uns tiros sem querer, do nada, assim, velho. Eu gosto que o Pedro tá assumindo isso. Porque nos últimos três dias aqui eu já fazei bastante coisa. Tem hora que eu falo, assim, a coisa aí, aí vem uma... Eu juro, vem um negocinho na minha cabeça. Eu falo, ué, acho que eu não podia ter falado isso. Aí eu olho no chat e tem alguém falando que eu spoilei alguma coisa. Aí eu... Meu, a gente já spoilou coisa pra caralho. Se o chat prestou atenção, nós três a gente deu spoiler pra caralho. Ah, mas é isso aí. Mas é normal, é normal. A Silvia, né, velho? A Silvia que se controlou. Ela que tava aqui controlada. Porque nós três acabamos com isso. É. Mas é a verdade. Não tem desculpa pra isso, na verdade. É isso aí. É porque a gente é, né? Mas é que é muito difícil. Tem uma linha, assim, muito teiro. E é entre você querer conversar das paradas e você ter que não falar uma parada, tá ligado? Tipo, é muito difícil. É que a gente é muito explosivo, cara. A gente é muito explosivo. Nós três somos explosivos. Quando a gente se empolga com uma coisa, sai muita coisa. Ah, mas eu também. Mas é que eu tô com um plano de marketing que nem uma teia de aranha desenhada na minha cabeça o tempo inteiro piscando, assim, ó. E aí eu penso, não, isso aqui... Não, isso aqui... Caralho, a Sil é a Madame T, velho. Que estilo. Porra, que massa. A Sil fica com as coisas na cabeça, assim, dela... Pedroca cagou. Tá sentada no trono lá com toda a teia do universo em volta, assim. Aonde que eu vou mexer? Eu vou mexer aqui, ó. É isso aqui. Não, velho, eu vivo pelo hype, tá ligado? É isso que eu faço. Eu vivo pelo hype. É a consequência, né, velho? É isso aí, velho. É isso aí. É isso aí. É isso aí, então...